Canas Vieiras e Jurerê. E aqui, como vocês podem ver, já estamos navegando em águas de Jurerê. E Jurerê, como vocês podem ver, tudo pobre. Jurerê, meus amigos, olha só. Jurerê é uma extensão única de areia, que começa ali do início e vai até no final daquela estrutura blanca lá, certo? Lá no final. Mas, Jurerê se divide em duas partes. Para ver se não tem veneno. Não, não é veneno, pode ir tranquila. Mas, Jurerê se divide em duas partes. Olha só. Todos conseguem ver aqueles departamentos com o texado, com o telhado meio salmão, meio rosado, amarixos, amarelos. Ali bem no meio. Todos conseguem ver? Sim ou não? Sim? Então, olha só, meus amigos. Daqueles prédios, para atrás, se chama Jurerê tradicional. Deles prédios, para adelante e para frente, se chama Jurerê internacional. Agora, vamos para as classes sociais. Em Jurerê tradicional, vivem e moram os pobres. Que seriam quem? Ladrones de banco. Políticos, políticos, piratas, piratas, tá vendo? Eu vivo do outro lado. Avogados, sim. Os piratas vivem do outro lado. Ali vivem os milionários. Toma, mata, não é? Não é isso? Em Jurerê internacional, vivem os peores. Como ele diz, os capitães, piratas, políticos, jogadores de futebol, lagrões de alto, de carro forte, do banco. Que seriam chamados de bilionários. Toma, mata, não é isso, maluco? Quem tem em casa aí? Renaldinho Galício.